A palavra do Senhor vem nos dizer que Jacó recebeu uma ótima notícia Uma notícia que alegrou o seu coração Jacó recebeu a notícia de que José não estava morto José estava vivo A palavra do Senhor vem nos dizer que a alegria de Jacó foi tão grande Que o seu coração quase parou, mas foi de alegria Jacó não entendia como aquilo era possível E o Senhor te diz assim neste dia Prepare-se porque tu vai receber uma notícia Uma notícia tão maravilhosa que vai alegrar o teu coração Porque tu não vai entender como isso que vai acontecer está sendo possível O teu coração vai se encher de alegria A palavra do Senhor nos diz que a partir de então A rotina de Jacó mudou Porque José mandou carruagens do Egito Para buscar Jacó Para que Jacó fosse encontrar com ele Jacó passou a viver um movimento Uma movimentação aconteceu na vida de Jacó Após aquela notícia E o Senhor te diz assim Vai acontecer uma movimentação aí neste lugar Depois que você receber uma notícia É uma movimentação que vai mudar a tua rotina Mas para uma coisa boa Para algo que o teu coração deseja Jacó teve a rotina alterada Mas esse movimento trouxe algo maravilhoso para a vida de Jacó Porque ele iria reencontrar com o seu filho O seu coração estava ansioso Cheio de alegria Diante de toda aquela movimentação E o Senhor te diz assim É uma movimentação tão grande Que vai acontecer dentro do teu cenário Que é para tu viver coisas boas Para tu viver coisas que vai alegrar o teu coração Então prepare-se Porque uma notícia maravilhosa você vai receber Vai mudar a tua rotina Vai encher o teu coração de alegria E vai te conduzir a viver uma movimentação É a resposta de Deus para a tua vida Porque você estava questionando a Deus Se você ia continuar dentro desta situação E o Senhor me trouxe aqui para confirmar Que algo será mudado E vai ser através de uma notícia que você vai receber Deus te abençoe